Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos hoje aqui no mapa Rotas Brasil, na cidade de Cachoeira Paulista aqui. Na última atualização aí, a nova cidade Cachoeira Paulista chegou aí no mapa Rotas Brasil. E a gente vai fazer uma viagem aqui de ônibus para aproveitar e conhecer aqui a rodoviária. Vou mostrar aqui o ônibus para vocês já. Esse aqui é o nosso cometa. Já estamos atrapalhando ali a carreta. Calma aí amigão, que a gente já vai andar. Só estamos mostrando aqui o nosso blusão 4G, internet grátis, Wi-Fi. Blusão bonito, hein? E aqui na frente, estamos parados aqui na frente da rodoviária. Bora aqui então soltar o freio. E vamos ali pegar os passageiros, né? Nossa, quase que eu deixei o ônibus descer, hein, galera? Galera, e não esqueçam já de ir deixando o like aí para dar aquela moral para a gente, dar aquela ajuda. Para o YouTube recomendar aí os nossos vídeos. Eu acho que é por aqui a entrada, galera. Desculpa aí se eu errar qualquer coisa. Mas eu acho que é por aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês a câmera externa, a rodoviária, ó. Uma rodoviária até que pequena, né? Rodoviáriazinha aqui de interior. Muito show de bola. Vamos ali então ver aonde é que a gente vai estacionar o bruto aqui para pegar os passageiros. Acho que já é nessa plataforma aqui, ó. Já estou vendo aqui a marcação. Mas é que eu vou conseguir encaixar aqui na vaga direitinho? Vamos ver. Vou colocar aqui na câmera externa para dar um auxílio, né? Olha o brabo chegando, os passageiros já se movimentando. Bonito, hein? Rapaz, show de bola, hein? Vamos já aqui desligar o nosso motor, né? Puxar a pera de mão aqui e vamos abrir a porta, né? Agora sim, galera. Agora só o pessoal embarcar aí e vambora. Show de bola, hein? Que ficou rodoviária, rapaz. Bora, vamos fechar a porta aqui. Porta fechada. Passageiros já embarcados. Tudo funcionando direitinho. Vamos dar novamente aqui a partida no bruto. Tem que soltar aqui o freio de mão, né? Senão não vai, meu. Então, olha ali o retrovisor aqui em cima. É diferente, né? Tem que me acostumar com esses blusão aqui com o retrovisor no alto. Deixa eu ver se não vem ninguém desse lado, ó. Aqui também. Não precisa nem virar muito a cabeça. Precisa me acostumar. Ficou bonita aqui a rodoviária aqui em Cachoeira Paulista, hein? Bem no capricho aí, padrão rotas, né? O pessoal é muito caprichoso lá. Os desenvolvedores. Mandar parabéns aí pra galera e equipe do Mapa Rotas, hein? E trazer um playzinho diferenciado pra vocês aí, né? Pra conhecerem a rodoviária. Tem muita galera aí rodando de caminhão. Tem bastante vídeo já, né? Então, a gente vai vir com o nosso blusão aqui, ó. Sendo da rodoviária. Não esqueça de deixar o like, galera. Deixa o like aí, vai dar aquela moral pra gente. Cara, que top a cidade, hein? Não sei se eu curti mais a cidade ou esse blusão. Como é gostoso andar com esse blusão também. Macio demais, silencioso. Vou abrir o vidro aqui, ó. Pra vocês escutarem um pouquinho o motor. Vou deixar o vidro aberto, né? Aqui na viagem. Ele é muito silencioso. Galera vai reclamar, mas lá atrás, a perna vai reclamar, né? Porque o ar condicionado, ele é separado, né? Tem a porta aqui atrás do ônibus. É lacrada, então tem esse regulo ar lá atrás e aqui na frente, né? Do blusão, então. Então, a gente vai aqui de janelão aberto mesmo. Olha que legal aqui a entradinha da cidade. Deixa eu testar pra gente ver. Olha que top, hein? Bem-vindo à Cachoeira Paulista, né? No caso, a gente tá se despedindo aqui. Tá saindo rumo à Aparecida. Vambora pegar a estrada. Mais uma cidadezinha nova aí no mapa-rota. Mais uns KM aí pra gente rodar, né? E o trabalho de expansão do mapa-rota está bem acelerado, né, galera? Pouco tempo aí eu fiz a play da cidade de Itaubaté. Com a grávida, né? De Itaubaté. Já saiu aí... Opa, tem um carro vindo ali. Segura. Já saiu a Aparecida. Que é o último vídeo do blusão que eu fiz aí foi em Aparecida, né? E hoje já saiu aí Cachoeira Paulista. A produção ali tá a todo vapor, mano. Parabéns pra equipe no capricho e com agilidade. Cê tá doido. A gente até que tá devagar ainda, 80 KM. Agora que a gente chegou a 80. Não lembro qual que é o motor que eu coloquei nesse busão. Nem lembro se tinha opção de troca de motor, na verdade. Olha aí. Olha isso. Dá uma sofrida aí na subida, hein? Tá que tem peso aqui da galera? Deixa eu ver. Uma tonelada. É, a galera não tá tão pesada, não. Uma tonelada aí, todo mundo aí. Somados, tá tranquilo, né? Se for ver umas pessoas aí de 100 KM, 10 pessoas aí, já dá uma tonelada, né? Olha esse na frente aí, ó. Não é o caminhão que tá fumando, não. Provavelmente tem um fusca na frente dele, vamos ver? Ah, miserável. Aí é o fusca. O mapa-rotas tem sempre esse fusquinha aí fumando. E a galera, não sei, eu acho que eles curtem muito o fusca, porque... Nossa, deixa eu fechar aqui a janela, que o fusquinha tá barulhento. Eu acho que eles curtem muito o fusca, porque tem o fusca que tá fumaçando, né? Tem o fusca, o Herb, que passa aqui a milhão pela gente, às vezes passa aí com a pintura do Herb. Dá o fusquinha corredor. E também tem agora o fusca circo, né? Que tem a caixa de som em cima. Então, assim, a gente já tem três variantes de fusca aqui no mapa-rotas, hein? Eu acho que o pessoal lá, os desenvolvedores, deve ser apaixonado por fusca, né? Ali, por exemplo, no carro de som, a galera podia pôr uma Brasília, né? Uma Paraty... Pra dar uma diferenciada, vai meter o... O Fucão mesmo. Você tá doido. Tá aí mais uma parada aqui. Eu acho que aqui ainda faz parte do novo trecho aqui, ó. Todo esse trecho que a gente tá rodando aqui é da atualização aí de Cachoeira Paulista. Toda essa estrada aqui, ó. Porque a gente pegou... A atualização nova foi a partir de Aparecida. O mapa terminava em Aparecida, né? E agora ele tá indo até Cachoeira Paulista. A gente pegou agora uma viagem lá da rodoviária de Cachoeira Paulista e tá fazendo sentido a parecida. Então, todo esse trecho aqui é novo. Se tiver as paradas também aí de... De graal ou frango assado aí, a gente vai... Vamos ver se eu dou uma passada por dentro pra gente ver como que ficou, né? Nossa, olha como esse busão aqui tá sofrendo na subida. Rapaz. Tô filmadão, hein? Olha o Andrade lá na cabine. Tá apontando a farda, né? Tá faltando a farda ali de... De capitão do busão. Ele tá meio apaisando ali com o motorista ainda. Não tá com a farda, né? Da empresa. Eu acho que dá mais ou menos daqui até... Parecida pelo que eu vi ali no... Quando eu peguei a viagem. São aproximadamente... Trinta e sete KM. De Cachoeira Paulista até a parecida. Então... A expansão aí do mapa com essa nova cidade... Acrescentou mais... Trinta e sete KM, né? Se você for contar a volta que você dá ali na cidade e tal... Vamos arredondar aí pra 40 KM, né? Lembrando que esse busão aqui deve ser tudo automático, né? Eu tô aqui com o câmbio... De seis velocidade, manual... Mas lá na oficina eu vi que tinha a opção de... O câmbio de oito velocidade, se eu não me engano. De oito velocidade, mas aí oito velocidade lá... É pra quem vai jogar... No modo automático, né? No manual, esse aqui, ele tem seis marchas. Praticamente um carro, né? Pra dirigir, é como se fosse um carro. Esqueci de falar pra vocês, galera. O horário local agora... Aqui em Cachoeira Paulista... Dezesseis horas e três minutos. Fimzinho de tarde... Solzinho preguiçoso... Olha aqui a cidadezinha aqui embaixo, que top. Eu acho que a gente já tá chegando ali por... Aparecida, hein? Tá faltando 11... É, mais ou menos, né? 11 KM... Ainda é uma distância considerável. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui o vidro. Espero que eu não tenha aberto a porta ali do outro lado, né? Abrir um pouquinho só. Tá bom. Dá pra gente ter mais um som externo, né? E aqui a gente segue em frente. Uma saídinha aqui, ó. Eu acho que esse pedaço aqui já tinha, se eu não me engano, hein? Esse pedaço aqui já faz parte da... Já parecida. Preciso aprender a meter velocidade aqui nesses busão, meu. Tô andando a 70 carinha, meu. Até os caminhão tão ultrapassando a gente. Aí não é um busão de viagem de respeito, pô. O que os motoristas iam pensar de mim quando assistiu o vídeo aqui, pô? O cara acelera com o caminhão, anda 100, 120. Com o ônibus o cara tá andando a 80, meu. Não tá representando a categoria, né? Nem 80, ó. Tá 75. Vamos que ao menos na descida aqui ele bate os 90. Ah, na descida ele anda bem, ó. 87. Aqui trecho bonito, hein? Caminhão da Friboi aí na frente, ó. Entra, amigão. Demorou pra entrar, hein? Demorou, demorou pra entrar. O cara do Lamborghini ali tá atrapalhado, hein? Estamos chegando e apareci, tá faltando aí 2km pra gente... Complei a viagem aqui, eu já ia falar pra entregar a carga, né? A gente tá de busão aqui. Vai desembarcar os passageiros ali na frente logo mais, faltando aí 2km. Agora que eu tava embalando aqui na subida. Agora que eu tava embalando aqui na subida, entrou logo uma carreta na minha frente. Já tá chegando aqui na subida. Já tá chegando aqui a saídinha, não dá nem pra ultrapassar. Vou ficar aqui mesmo. A gente vai ter que pegar aqui a direita. Chegando em Aparecida agora, pelo outro lado, né? A gente vinha sempre lá de Taubaté pra cá. Agora a gente tá vindo aí de Cachoeira Paulista. No sentido Aparecida. Olha que show de bola essa entradinha aqui de Aparecida. Vamos ver onde é que a gente vai... Desembarcar esse povo, hein? Tá falando que ainda continua mais pra frente. Será que a gente não vai entrar na Basílica? Agora eu não sei se é desse lado ou do lado de lá. Aqui da avenida. Com calma, a gente já tá chegando aqui, hein? Olha que hotel bonito aqui, esse santo grau. Olha a entradinha dele, que bonito. Aí é coisa chique, hein? Tá doido. Ah, eu acho que é naquele ponto de ônibus ali que a gente vai... Largar a galera, hein? O lado de lá, ó. É, mas aí agora pra eu ir pra lá... Vou ter que virar aqui. Não tem outro lugar pra virar. Ainda bem que aparentemente aqui tá... Tá bem tranquilo. Olha as lojinhas aqui, ó. Lojas são judas. Virando aqui. É, não vai dar pra virar de uma vez, não. Vai ter que... Dar uma rézinha. Agora acho que já dá. Opa. O carinha passou ali que passou acelerado. Olha, é aqui mesmo que a gente vai desembarcar o povo, ó. Pra deixar dando seta aqui, né? Olha que top, hein? Eita, maluco. Nossa, vem lambendo o retrovisor ali, não. Vamos abrir aqui a porta pra galera. Beleza, galera? Então aqui com imagens de aparecida aqui na avenida, na porta do santuário. O que eu despeço de vocês aí. Espero que vocês tenham aí uma ótima terça-feira. Vídeo saindo tarde hoje, mas não poderia deixar de trazer essa atualização. A gente recebe agora a tarde a atualização do Mapa Rosas. A gente tinha que fazer uma viagenzinha, né? Pra gente conhecer aí a cidade. Eu tava ansioso aí, aguardando. Não esqueçam de deixar o like aí. Tamo junto. Valeu e até a próxima.